Olá, amigos do canal GeoMaza, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Meus amigos, nós viemos para mais uma conversa do Jornal do Maza. Para tanto, nós vamos utilizar a Folha de São Paulo desta última quarta-feira, 4 de outubro de 2023. Aliás, um dia especial em que, numa data semelhante a esta, no ano de 1957, começava a era espacial quando nós lançamos o primeiro satélite em órbita da Terra. Foi no dia 4 de outubro de 1957, portanto, há 66 anos, há dois terços de século, começava a Saga do Homem no Espaço. A edição, 34.517, onde, no segundo caderno, o Caderno Cotidiano, também chamado de Caderno B, na última página, a conhecida Folha Corrida desta edição de número B8, nós temos mais um artigo do Marcelo Viana sobre a história da matemática. com o título Pioneiras de Todos os Tempos na Matemática Brasileira. Trajetórias motivam e inspiram mulheres de todas as idades. Este é o quinto programa que nós fazemos sobre a história das mulheres na matemática, tanto internacional quanto brasileira. Elisa Maria Ferreira Veras da Silva, nasceu em 1944, numa família humilde do sul da Bahia. Seus estudos sempre foram incentivados pela mãe da Rio, que reconhecia o talento excepcional da filha. Terminado o ensino médio, com nota 10 em todas as disciplinas do último ano, mudou-se para Salvador, onde lecionou em vários colégios. Em 1964, foi aprovado em segundo lugar no vestibular da graduação em matemática da Universidade Federal da Bahia, a UFBA. Concluiu o curso, o bacharelado e a licenciatura, perdão, ao final de 1967, no Instituto de Matemática e Estatística, o IME, da UFBA, onde logo se tornou professor assistente. Lá ficou sabendo da possibilidade de continuar os estudos no exterior. No início dos anos 1970, ganhou uma bolsa da Unesco para fazer mestrado na Universidade de Montpellier, na França, onde trabalhou com o algebrista Artibano Micali. Após a defesa da dissertação sobre álgebras associativas, reassumiu as suas funções na UFBA, onde seguiu trabalhando rumo ao doutoramento. Em 1977, voltou a Montpellier com uma bolsa do governo francês para concluir a sua tese intitulada Sobre os Números Inteiros Não Associativos. O levantamento feito pela professora Manuela Souza da UFBA indica que Elisa Maria foi a primeira mulher negra brasileira a obter o grau de doutora em matemática. Permaneceu no IME, UFBA, do qual foi vice-diretora nos anos 1980, até a aposentadoria em 1994. Esse tempo contribuiu para o ensino e a causa da diversidade na matemática. Em 2022, foi homenageada pela Universidade com um programa de apoio a projetos de iniciação científica em matemática professora doutora Elisa Maria Ferreira Veras da Silva, que apoia a formação de estudantes negras ou negros. O dicionário Aurélio define pioneira como aquela que abre ou descobre caminho através da região desconhecida. Elisa Maria é uma pioneira da matemática brasileira, como São Marília Peixoto, Maria Laura Mouzinho e Elsa Gomit, sobre quem escrevia antes. Muitos caminhos restam ainda por abrir, e as suas trajetórias motivam e inspiram outras pioneiras de todas as idades, como, por exemplo, as alunas do projeto Meninas Olímpicas do IMPA e outras iniciativas similares no país, cujo objetivo é diminuir as barreiras ao acesso das jovens ao cenário científico. São a primeira geração a quem é dito que ciência é lugar de mulher, e a experiência mostra que estão escutando. E com elas, ou melhor, é com elas que se trava a batalha para alcançar a plena presença feminina no mundo da ciência e da tecnologia. Desta forma, contribuímos com mais um programa de divulgação da história da matemática, da história das mulheres da matemática e da história da ciência. Ficamos por aqui, aguardamos vocês em um novo programa do Jornal do Maza ou qualquer um dos nossos projetos. Muito obrigado, fiquem bem, até o próximo encontro. Tchau, gente!